Gente, hoje tem resenha de perfumaria 100% nacional, porém é de um perfume que eu amo e só vim descobrir que ele é inspirado num perfume muito conhecido. Por sinal, eu considero até um perfume muito batido, que eu aqui tenho que confessar que eu tinha um certo preconceito em usar o perfume. Então eu não conheço esse perfume no qual esse perfume é inspirado. Só que eu me apaixonei por esse perfume que é 100% nacional, olha que maravilha. Então antes de tudo, não esqueça de deixar seu joinha, compartilhar esse vídeo e eu quero convidar você a me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar onde? Aqui ó, no box de informações desse vídeo. Eu espero por vocês lá, tá bom? Então gente, eu vou começar falando as notas. Logo em seguida eu vou mostrar o frasco que eu acho lindo e vou falar pra vocês qual é o perfume que ele é inspirado. Gente, eu tinha muito preconceito. E agora conhecendo o nacional eu já quero conhecer o importado. Né? A gente fica curioso. Então vamos lá. Na saída ele tem ameixa, flor de damasco, tem mandarina, frutas vermelhas, toranja e bergamota. No coração ele tem rosa da maicena, tem rosa turca, nírio do vale, flor de laranjeira e tem flor de pêssego. E no fundo ele tem almíscar, tem cedro, tem cachemir, sândalo, baunilha, âmbar e tem licor. E hoje quem está na perlinda é um clássico da perfumaria Eudora. Aurem Platiné, esse lindão aqui que quando eu mostrei que eu havia comprado, muitas inscritas me pediram, tá? E fala logo dele. Ele ainda está a mesma coisa, continua maravilhoso. Gente, esse frasco lindo, prata, está muito maravilhoso. Gente, eu não sabia que esse perfume é inspiradíssimo no Tio Antiovip Rosé, de Carolina Herrera. E eu tinha muito preconceito em conhecer o Tio Antiovip Rosé. E agora, né, eu vim conhecer o Aurem Platiné e me apaixonei. Mas outro perfume que eu gosto também, que é da Fiorut, é o Nui Rosé. O Nui Rosé, que tem o frasco pink, então frasco não, líquido, pink, também é inspirado no Tio Antiovip Rosé. Mas ele é mais amadeirado. E se daqui não é mais floral, qual é o que é mais parecido? Gente, é o da Fiorut ou é esse aqui da Eudora? Se daqui é muito mais gostoso do que o da Fiorut. E olha que eu gosto do da Fiorut. Mas o da Fiorut é mais amadeirado na minha pele. Se daqui é mais floral, frutado, maravilhoso, super fresco. Uma delícia, tem um fundo adocicado, mas é um adocicado na medida certa. Que perfume gostoso, gente. Eu tô apaixonado. E agora eu já quero conhecer Tio Antiovip Rosé, graças a Dona Eudora com Aurem Platiné. Maravilhoso. Na minha pele, gente, ele dura em média de seis horas, o que eu acho bem bom. E projeção de quase uma hora. Então, Aurem Platiné de Dona Eudora é similar ao perfume Tio Antiovip Rosé de Carolina Herrera. E é maravilhoso. Maravilhoso. Amo. Então é isso, meu povo belo, lindo e maravilhoso que me acompanha aqui no YouTube. Vocês gostaram? Eu espero que sim. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.